Sou bicho vadio, sou fera no seio, uivando paixão Sou mais que loucura, te quero todinha, de novo no chão Um beijo molhado nessa boca quente, eu juro que dou Te aqueço do frio, te apago em meu corpo, sedento de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te quero tão lua, vencer meu desejo, meu cheiro e suor Te levo as estrelas, te faço menina, não te deixo só Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Pa, 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 pa Te levo as estrelas, te faço, menina, não te deixo só Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Te levo pro mato, pra rede ou pro quarto, te arranho de amor Whoop, 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 whoop Adi luba!